Os comentários de Quintino Aires no Big Brother, extra, emitido terça-feira na TVI, provocaram alvoroço nas redes sociais por serem considerados homofóbicos. O psicólogo de ceduras críticas ao concorrente do realitixo Bruno de Almeida, por este ter levado à Assembleia da República a discussão da discriminação dos homossexuais na doação de sangue, e acabou por ser mesmo afastado do formato. Acho o ato dele perigosíssimo, questiona uma medida da Direção-Geral de Saúde. É um facto, até há 15 anos, os homo-orientados, porque fechados, tinham comportamentos de risco numa maior prevalência do que os heterossexuais, devido ao dramático problema com vírus de imunodeficiência humana, sida. Os homo-orientados mudaram os comportamentos. Hoje, o risco de infusão e a promiscuidade estão mais marcados entre os heterossexuais, quando aparece um miúdo irresponsável, uma bicha desocupada, achar-se o herói, para acabar com a discriminação contra homossexuais, na doação de sangue. Não foi isso que foi fazer, disse, logo a seguir, voltou a agitar as águas, revelando uma posição contra a marcha do orgulho LGBTI+. Os homo-orientados, continuam a querer mostrar a sua promiscuidade com a marcha da vergonha, faz-se a marcha, em que vão grande maioritariamente homens nos salamber em-se todos, e a seguir aumenta o número de infusões. Quem quer ser lobo não lhe vês da pele, afirmou, as palavras não passaram despercebidas e motivaram milhares de críticas nas redes sociais. A situação obrigou até ver e emitir um comunicado a dizer que não se revia nos comentários feitos pelo psicólogo, optando assim pelo seu afastamento do formato. O 900 tentou uma reação de Quintino Aires, que remetiu esclarecimentos para mais tarde. Estive a trabalhar e só soube há pouco. Gostaria primeiro de falar com a Cristina Ferreira, disse. Foi graças a muitas marchas da vergonha que, hoje, este ser consegue dizer na TV que é um-orientado, sendo que a única orientação que lhe reconhecemos é a da ignorância. Infância traumática A concorrente Ana Barbosa, de 42 anos, emocionou-se durante as primeiras horas fechada na casa mais vigiada do país ao lembrar a infância e juventude, marcada por muito sofrimento. O pai era alcoólico. Fugi de casa quando voltou a beber. O meu pai faleceu, graças a Deus. Peço desculpa, mas é a verdade. Era doente e destruía a vida das pessoas, recordou em lágrimas. Devido aos traumas, Ana ficou amargurada. Não aceitava ser feliz, disse. Paixão tóxica com o Ixauror e Sousa apresentou-se aos portugueses como solteira, referindo que antes tinha terminado uma relação tóxica. Entretanto, o ex-Rubem Monteiro veio negar as acusações, acusando a jovem de mentir. Mudança de planos Manoel Luís Goncha, que conduz o Big Brother com Cláudio Ramos, não queria estar associado a mais nenhum projeto além daqueles que já tinha, Goncha, emitido às tardes de segunda à sexta, e conta-me, ao sábado, tinha planeado passar o próximo Natal no estrangeiro. Após o convite de Cristina Ferreira voltou atrás na sua decisão inicial e disse sim ao reality show. Cristina fez suspensa até ao fim. Há muito tempo que Cristina Ferreira tinha cozinhada a parceria entre Manoel Luís Goncha e Cláudio Ramos. No entanto, a sua ideia não foi unânima entre os diretores da televisão da media capital, que discutiram todas as possibilidades até ao final de julho. Desde então, a palavra de ordem foi segredo total, mantendo assim o suspenso dos espectadores até à estreia do BBB. Adblock Test, ui?